O governador Romeu Zema, do Partido Novo, vistoria nesta quinta-feira as obras do Hospital Regional de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Segundo o governo de Minas, a unidade hospitalar vai contribuir para a saúde de mais de 835 mil pessoas que moram na cidade e região. Ainda nesta quinta-feira, o governador realiza outra vistoria, dessa vez na Escola Municipal Iracema Soares, em Ladainha. A unidade foi contemplada com recursos do programa estadual, mãos dadas para obras de infraestrutura e apoio pedagógico. Está dado o recado, então, à visita do governador aqui na região.